Fala aí pessoal, beleza? Bom galera, meu Deus tá aqui, um vídeo diferente, cara, e hoje eu estou aqui pra jogar. Sim, sim, pra jogar alguma coisa, mano, pois é. Então, se você gostar do vídeo, né, se você quiser mais gameplay, por favor, deixa aquele like que você me ajuda muito. Eu não gosto literalmente nada pra você, cara. Eu sei que esse vídeo não vai pegar tanta view nem tanto like quanto o normal, porque é uma gameplay de jogos aleatórios, mas... Quem puder me ajudar aí, quiser mais, eu curti o vídeo, né, cara, por favor, deixa o like. Então, é, pois é. Porque hoje, cara, como você está vendo aí no título, eu vou jogar aí jogos esquecidos. Aí você fala, como assim, Goulart, jogos esquecidos, mano? Eu não só entendo, como assim, joga... Oi, alô, oi. Cara, é o seguinte, mano, vamos lá. Eu tenho, tipo, mais de 300 jogos na Steam. Cara, eu tenho bastante jogos na Steam e eu não jogo quase nenhum deles, tipo assim. Eu tenho muitos jogos que eu nunca joguei na vida, cara. É sério, eu literalmente compro o jogo e eu não sei nem como é que é o jogo, eu não sei nem se eu tenho um jogo. Tipo, eu só comprei e eu deixo ele lá na minha biblioteca, assim, tá ligado? E ele fica lá, perdidão, assim, cheio de ter de aranha e tal, todo cagado, entendeu? É assim. Aí você pergunta, por que, Goulart? Por que você tem tanto jogo que você nunca jogou, mano? Como assim? Por que você não joga eles, mano? Bom, a minoria eu compro, tipo, na promoção, assim, tipo, um jogo que tá, sei lá, 50 centavos, tá ligado? Eu compro, assim, só porque tá barato e, é, eu nunca jogo. Mas eu penso assim, pô, mas tá muito barato, cara, eu tenho que comprar, tá ligado? Aí eu compro e eu não sei nem como é que é o jogo. Mas o resto, tipo, 90%, a maioria mesmo, eu compro numa parada chamada Rumble Bundle. Que é esse site aqui, mano, que cada semana, ou cada duas semanas, alguma coisa assim, eles vendem packs de jogos, tá ligado? Você paga, tipo, um dólar, você ganha três, quatro jogos. Você paga mais três dólares, você ganha mais cinco jogos. Tipo, é muito barato, vale muito a pena, cara. E quando você compra esse jogo, você tá meio que doando pra caridade, entendeu? Seu dinheiro vai pra caridade, entendeu? Aí num pack tem um jogo que eu gosto, eu pago, sei lá, um dólar, dois dólares, eu compro esse jogo, eu jogo esse jogo. E os outros cinco, seis, sete jogos eu nunca joguei na minha vida, cara. E eles ficam lá esquecidos na minha biblioteca do Steam. Eu não tô aqui pra fazer propaganda do Rumble Bundle, tá bom? Não, não é não. Eu tô aqui pra fazer uma gameplay desses jogos que eu nunca joguei, cara. Então eu vou testar pela primeira vez aqui, esses joguinhos aí com vocês, mano. Pois é, vai ser legal, vai ser legal. Então vamos lá, primeiro jogo. Então, se você já gostar do vídeo, deixa o like. Então, bora aí, fui. Bom, ok, esse jogo aqui se chama Crawl, mano. E é tipo um RPGzão, só que é multiplayer também, pelo que eu entendi. Tá. Ah, tem uma porta aqui, cara. Beleza, vamos entrar aqui então. Dá pra correr? Segurando shift. Sim, dá pra correr. Espaço pulo. Não pulo. Eu tenho que seguir os pontos de interrogação aqui, beleza, pra encontrar o meu caminho. Não tem monstro ainda. Opa. Quer dizer, acho que vai ter agora. Eu não consigo me mexer, precisa fazer alguma coisa. Vou puxar uma espada agora, uau. Como é que usa a espada? X. Ô, louco, mano. Eu tô de boa ainda, cara. Que isso? What the fuck? Demônio. Cadê minha vida, cara? What the fuck? Tô levando muito cheiro, meu Deus. Bota aqui. Não, caraca, demônio. Fui. Consegui, finalmente. Bora. O Z, que é meu ataque especial. Vamos usar o ataque especial aqui, ó. Nessas coisas aqui, lá. Ih, ih, ih. É muito difícil essa parada. Tipo, desviar de tudo, tá ligado? Eu não tenho vida, não. Eu tô morrendo. Eu tô levando tiro e eu não morro, é isso? Que bom. Meu Deus, meu Deus. Tá ficando... Meu Deus. Chega, chega, chega. Meu Deus. Que que é isso? Ih, eu morri. Eu morri. Nice. Bom, vamos jogar agora Fly O'Clock, mano. Tem multiplayer aqui, só que eu vou jogar um cego perdinho só pra ver como é que é o jogo primeiro, né, mano. Vamos lá, então, plays. Ah, esse aqui é o que? Pra escolher o personagem? A não ser que é o nível? Eu não sei. Não, é personagem, beleza. Tô ready, vamos lá. Que que eu vou fazer, cara? Ah, espaço, eu consigo... Eu tô perdendo espaço e eu vou pulando. Legal. É só espaço que... WTF? Entendi, entendi. É só apertar espaço que eu fico pulando aqui e eu não posso encostar nos ponteiros, é isso? É só isso, o jogo? É sério? Beleza, não é tão ruim não, cara. Mas é bem joguinho de celular esse mesmo, cara. Podia ser muito bem um joguinho de celular esse aqui. Olha só. Quase 50, quase 50. Nice. Ah, não acredito, cara. Multisplayer e singleplayer também? Vamos no singleplayer, é claro, mano. Vamos lá. Eu não sei o que isso. Sei lá o que eu cliquei. Eu não sei o que tá acontecendo, tô só clicando se. Ahn... Não. Skip. Obrigado. Tutorial... Ahn... Não. Skip. Eu skipei tudo. Eu sei o que aconteceu aqui isso. Alô? O que tá acontecendo? Eu não sei... O quê? Eu matei um inimigo, eu não sei nem... Eu nem cliquei nada no teclado, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Chega. Tentei 30 segundos pra alguma coisa. Pera aí. O que eu tenho que fazer em 30 segundos, mano? Eu não sei o que tá acontecendo, cara. É isso aqui que eu tenho que matar? Alô? Chega. O que vai acontecer, mano? Ali há 5, 4, 3, 2, 1. Morria? O que aconteceu? É, eu perdi. Que legal. Gente, não pulei no tutorial. Uma dica. Unicam Studio. Beleza. Vamos clicar aqui em New Game. Pô, o que que é isso? Não sei se eu vou poder mostrar tudo desse jogo aqui, né? Porque, né? O YouTube tá muito legal com a gente. Eu não quero falar com você, não, cara, mano. Eu só quero jogar o jogo. Como é que... Como é que pula isso aqui? Tiffany, Nicky e Kiana. Vamos pegar a Kiana, mano. Beleza. Kayana, sei lá como é que fala. Vou clicar aqui em Meninas. Tá. Essa aqui é a Kayana. Sei lá como é que fala essa bosta aí. E eu pego ela e arrasto até aqui. Agora eu empreguei ela. É isso? Eu não sei o que tá acontecendo. Ela está no strip club agora. Planet of the Eyes, mano. Planeta dos Olhos. Uau, essa aqui parece ser interessante, né, mano? Opa, tem uma cinematicazinha, cara. Vamos ver, então. Ah, não. Eu acho que... Acabou. Ou não. Peraí, sou eu? Sou eu. Já tô andando aqui, legal. Ah, espaço pula. Sim. X, Z. Ah, eu tô dançando. Beleza, eu caí aqui. Eu acho que eu caí num mundo aleatório. Ah, tem uma historinha de fundo que eu não tô afim de ler. Tem como colocar em português? Será? Deixa eu ver. Ah, tem português. Beleza. Beleza, agora tá melhor. Opa. Caraca. What the fuck, mano. Tá, já sei que tem uma bolinha ali que vai me matar, né? Então, peraí. Nossa, parece limbo isso aqui, mano. Ahn... Tá, até agora eu tô só andando. Acho que eu vou deslizar aqui agora, né? Não. Nossa. Eu tenho que pular aqui. What the fuck? Muito difícil. Mano, não dá. Não sei o que tem que fazer. Bom, vamos jogar Poi agora, mano. Tinha que parece ser interessante que é em 3D, cara. 3D de plataforma, talvez? Não sei. Vamos jogar. Ah, que bonitinha essa arte, mano. Era uma vez dois órfãos. Eles sonhavam em ter uma grande aventura. Então, um dia eles fugiram e iniciaram uma grande jornada. Essa é a história mais genérica que eu já vi. Ó, olá pra você. Desculpa te acordar, mas eu estou com um probleminha. Perdi algo muito importante pra mim na floresta e queria saber se eu poderia me ajudar. Olha ali em cima. Você tá vendo aquela coisa brilhante na árvore? Tá, 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 tá. Eu vou pular aqui. Eu quero logo pro gameplay. Vamos lá. Beleza, eu tenho que ir lá, então. WSD. Espar o seu culo. Ai, que legal, cara, o joguinho. E eu dou bolo duplo também. Dou. Eu vou ficar rolando aqui. Nossa, esparcuzão. Que isso? Segura o shift pra correr mais rápido. Hum, é isso aqui que eu tenho que pegar? Ah, eu tenho que ir pra lá naquela montanha. Mano, isso aqui vai ser... Nossa. Tá, chega desse jogo, né? Acabou, legal. Ahn... Simeon Interface... Mais e mais. Beleza, vamos dar um play aqui. Que que é isso? O que está acontecendo? Beleza. Tá aparecendo um montão de coisinha aqui. É pra andar aqui? O que eu tenho que fazer? Tá, agora eu já tô mexendo aqui. Ah, tá, acho que eu tenho que colocar o quadrado no quadrado, né? É isso? Só isso? Beleza. Coloquei. Eu tô mexendo só o mouse pra vocês que não estão entendendo. Ahn, eu não sei... What the... What the fuck, mano? É muito difícil aqui. Peraí, peraí, peraí. Nice. Mano, isso aqui é impossível. Peraí, eu não tô... Chega. Surfingers, mano. É um joguinho de surf, cara. Aparentemente, né? Tem esse menininho aqui. Ah, que bonitinho. Uau. Então, o single player aqui, cara. Ahn, o quê? Pra cima, sobe. Pra baixo, desce. Pra cima, sobe. Uau. Não é possível isso, cara. Pra baixo, pra cima. Pra cima. Ah, entendi. Pra cima, pra baixo. Nossa, é muito rápido isso aqui, cara. Eu acho que isso aqui é um joguinho de celular, cara. Eu acho que eu já vi isso aqui em algum celular. Cara, eu tenho certeza que eu já vi no celular, mano. Não é possível. What the fuck? Cara, tem que ser muito rápido. Vamos lá. Vamos de novo aqui, então, mano. Porque essa não valeu. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima. É bem de boa esse jogo, na verdade, mano. Tipo, ou pra cima ou pra baixo, tá ligado? Então... What the fuck? Apareceu um demônio ali, mano. Tá, agora tá bem rápido, já. Mas nada é impossível também. E, capeta. E, capeta. Calma aí. Calma lá, calma lá. Esqueci, mano. Eu morri de novo no mesmo tipo de obstáculo, tá ligado? O que que está acontecendo, cara? Vamos lá. Eu não sei que... What the fuck? Beleza. Ah, eu tenho que atirar nas pessoas. É isso? Tá, eu sou uma bolinha branca e tenho que tirar as paradas de coisa. Quê? Quê? Não entendi nada. Pera aí. Meu Deus, é muito difícil, cara. Eu não sei o que está acontecendo mais, cara. What the... Eu não tenho como desviar isso aqui, cara. Mano, eu não tenho como desviar da parada preta. É muito rápido, mano. Meu Deus, desvi. Consegui. Meu Deus, 62. Tá, 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 tá. É só atirar. Não, 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 não. Ah, capeta. Tá, entendi, cara. Então, vamos lá. Tipo assim, eles são vermelhos. Tanto que eles são vermelhos aqui, ó. Assim que eles ficam pretos, mano, eles ficam muito do mal, tá ligado? Então, tipo, eu tenho que matar um e já tenho que ter certeza que eu vou conseguir matar outro de boa, entendeu? Tá, entendi. Vamos lá. Nada desse aqui. Agora a gente pode matar esse aqui. Agora já era. Agora eu tô morto, agora eu tô morto, agora eu tô morto, agora eu tô morto, consegui. Ah, consegui. Traz pra cá, vem, pra cá, vem, pra cá. Vem, 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 vem. Não, 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 não. Pera aí. Tem que ficar longe dele. Agora aqui, agora aqui, agora aqui. Ih, capeta. Agora ferrou, mano. Olha o tamanho do menino. Não... Mano, que bosta é essa, cara? Olha a cara desse menino aqui, cara. Enfim, vamos clicar em jogar. Não sei nem o que vai acontecer isso aqui. Não sei nem como é que é o jogo, mas beleza. Ah, tem um filminho, cara. Vamos lá, vamos ver. Sim, beleza. O que eu tenho que fazer? Tem que andar? Tá, andar aqui, espaço eu pulo. Ah, que legal, cara. Parece, tipo... Ah, tá, pra baixo é pra... Coisar. Ah, tá, slide. Incrível. Cara, é divertido o jogo até, mano. Olha que legal. É suave, tá ligado, de jogar. Uh, nice. Vamos jogar de novo aqui, outro nível agora, mano. Que eu gostei desse jogo. Tá, quando eu tiver aqui, eu tenho que dar de slide. Slide, vamos lá. Eee, nice. Caí no slide já. Caraca, eu sou muito bom nesse jogo, né, mano? Boa, nice. Cara, esse jogo é legal, mano. Gostei desse aqui. Uh, nice. Uh. Olha essa velocidade, mano. A gente tá fora do espectro, mano. Ai, só o Sonic agora, mano. Tá maluco. Beleza. E... Chegamos. Tá, chega do jogo, né? Tá muito repetitivo agora. Chega. Bom, chega, né? Acabou. Bom, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Você me ajudou muito. Eu não gostaria de realmente nada pra você. Se você quiser mais gameplay, cara, comenta aí, tá ligado? Tipo assim, um vídeo específico só para um jogo, entendeu? Eu faço o jogo todo em um vídeo só. Se quiser, comenta aí. Deixa o like, você me ajuda muito. Então é isso. Até o próximo vídeo e... Falchau.